Folha BR, estamos aqui no distrito dos Barnabés, pro jovem trabalhador. Administração. Boa tarde, professora. Boa tarde, Guto. Tudo bem? Professora Eliana. Isso. Boa, Eliana. Quantos alunos você tem aqui? Então, nós estamos com 30 alunos, né? E sendo que hoje vai ter uma festa no Barnabés, a formatura de alguns que estão no colegial. Por isso, hoje tem menos, né? Tem ausência. Certo. De que horário e quais foram os dias das aulas de administração? Então, são segunda, quarta e sexta, da uma às cinco horas da tarde. Meninas, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. E vocês são moradoras aqui do distrito? Eu sou do Barnabés. Você é do Barnabés? Eu também. Você? Não, eu moro na Palmeira. Eu venho com a condição do curso. Você é moradora do bairro da Palmeira? Isso. Venho lá da Palmeira? Isso. É custeado a sua condição? É, eu venho com a condição que tem no instituto. O instituto carrega os alunos, né? Certo. Pro Jovem. Tudo financiado pelo Pro Jovem. E o que você está achando do curso? Bom, é um curso muito bom. Está trazendo novas experiências para a gente, né? E encaminhando a gente para um mercado de trabalho. Está abrindo novos horizontes? Uma oportunidade boa, né? Porque aqui nunca teve nada. Então agora está trazendo alguma chance, né? Para os jovens. Vocês são aqui moradores do distrito? Vocês nunca viram uma coisa dessa de que antigamente? Nunca teve, né? Nunca teve? Não. Você recomenda o curso? Recomendo. Muito bom. Virginia, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Você está com um probleminha na garganta? Estou, tenho. Mas assim mesmo quer falar? Sim. Que coisa linda. Então vamos lá, Virginia. O que você está achando do curso? Você é moradora aqui do distrito? Eu estava morando. Agora eu moro no 91. Lá no 91? Isso. E o que você está achando do curso? Ótimo. Estou aprendendo muito. Estou... E você pretende seguir essa carreira profissional? Sim. Você é uma administradora? Sim. Vai administrar? Vou. É mesmo? Sim. Tem que falar um pouquinho agora. Buscando oxigênio. E a professora? Excelente. Ah! E você, campeão? Você é moradora daqui do distrito? Qual o seu nome? Eliseu. Eliseu? O que você está achando de Eliseu desse novo aprendizado de administração? Puxa de bacana. Legal? Legal. Você? Oi. Qual o seu nome? Rose. Oi, Rose. E aí, o que você está achando do curso? Bom, ótimo. Você que é moradora do distrito? Sou. Aqui no Barnabé já houve alguma vez um curso desse? Não, nunca. Você recomenda então e espera que tenha mais cursos desse do Pro Jovem? Se for possível, né? Certo. Vocês aprovam? Aprovam. Vai sentir saudade ao término dele? Sim, com certeza. Você? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Cícera. Boa tarde. O curso é muito importante porque aqui, como a gente não tem muito trabalho, oportunidades e muitas pessoas também não tem condições de pagar um curso desse, acho que é super importante. Encaminha bastante. Acho que é uma presunidade que a gente vai levar para o resto da vida, né? Vai sentir saudade do curso? Muito. É uma experiência muito boa. O curso é muito bom, o projeto excelente. É uma coisa que veio acalhar para o nosso município, que é carente. Assim, eu acredito que os alunos vão agradecer e vão conseguir, sim, um espaço no mercado de trabalho, como já estão conseguindo, né? E tem toda uma parceria também da prefeitura, uma preocupação de estar encaminhando esses alunos, né? De eles se dirigirem ao PAT para estar fazendo esse cadastro e eles estarem encaminhando de uma forma especial para a gente realmente ter esses alunos inseridos no mercado de trabalho. Ricardo? Pronto, é mais um curso que temos aqui no Barnabés, esse é o período da tarde. Essa sala é a sala mais completa que tem, os alunos sempre estão participando, sempre estão comparecendo, né? E é como o professor Eliano falou, é uma preocupação não só com iniciar o curso, em si também conseguir inserir eles no mercado de trabalho. Os empresários que estão assistindo esse vídeo agora e precisar de um administrador, onde ele deve procurar esses alunos? Os alunos estão indo no PAT, fazendo o cadastro lá para regularizar, pode procurar o PAT. Tem alunos muito bons aqui, excelentes pessoas para Juquitiba, para a nossa região, para estar aí no mercado de trabalho, para se dedicar, tá? Pode procurar o PAT lá, que eles já fizeram o cadastro lá, tá? E aí Isso aí América